88. Viramos agora atenções para a final absoluta dos 50 metros livres masculinos, com a presença de Arturo Arzevedo de mais 8 nadadores. E curiosamente na pista 4 vamos ter o ainda recordista nacional desta distância, Pedro Silva, aos 29 anos, ele que representou o Algeia durante muito tempo, representa agora o suporte de um Benfica, vai nadar na pista 4. Entretanto na pista 1 nada Bernardo Moreira do Clube Vasco da Gama, do Benfica da Gama, na pista 2 Bruno Graça do Futebol do Porto, na pista 3 Paulo Santos também do Futebol do Porto, na pista 4 temos portanto o recordista nacional da distância com 22 segundos e 26 centésimos, Pedro Silva, na pista 5 Alexandre Agostinho do Portinado, na pista 6 Diogo Barbosa do Clube Naval Secobalense, na pista 7 Pedro Sapata do Clube Galitos de Aveiro, e na 8 Vasco Lopes do Clube Fluvial Vila Condense. Nuno Dias, pode-se prever nestas provas de distâncias mais curtas que surge algum recorde, alguma surpresa da última hora? Eu acho um pouco difícil nesta prova em particular, Pedro Silva já não está a treinar ao nível que já treinou quando estabeleceu esta marca nacional, eu diria que este seu recorde está muito em risco de ser superado por Tiago Venâncio, que está nos campeonatos da Europa de Helsinca, ele fez um ótimo parcial nesta feta, mas aqui em Felgueiras continua a reinar Pedro Silva, que apesar de já estar com 29 anos e a caminho dos 30, continua aqui a demonstrar que não é para brincadeiras, e que nas grandes competições nacionais ele consegue deixar a sua marca. Acabou por fazer um excelente tempo, 22 segundos e 55 centésimos, para o seu recorde 22-26, portanto ele gastou apenas mais 29 centésimos. Exatamente, a vencedora então, Pedro Silva, dos portas, muito bem fica. Com o Alexandre Agostinho a ficar na segunda posição, o medidor Algarvio, que tem vindo a despontar nos últimos tempos, está a integrar-se também um pouco nas seleções nacionais, poderá ser também uma figura de referência nas provas de 50 metros e 100 metros, mais em piscina longa do que propriamente em piscina curta. 50 metros livre para os femininos com a presença de 50 metros.